O forró sol é bom, quando a sede tá lotada Quando o gravão do som, nasce mesmo o telhado Moeira leva o canto, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É cachorra amarrada, feio com medo Salão vem mexendo, salão vem mexendo É cachorra amarrada, feio com medo Salão vem mexendo, salão vem mexendo Salão vem mexendo, salão vem mexendo Eita, coitadão! O forró sol é bom, quando a manhã chugia, menino Quando o barco já tá saindo O forró sol é bom, quando a sede tá lotada Quando o gravão do som, nasce mesmo o telhado Moeira leva o canto, todo mundo dançando O cantor agitando, vai até de manhã É cachorra amarrada, feio com medo Cachorra amarrada, feio com medo É cachorra amarrada, feio com medo Cachorra amarrada, feio com medo Salão vem mexendo, salão vem mexendo Salão vem mexendo, salão vem mexendo Desse jeito não, até amanheceu de rir Colação do interior Eita, piseiro bom Isso é os play do forró Ô piseiro do sertão Puxa, Givaldo Teclas DJ Claudio Mix E vai confere aí, vai conferindo aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeveio Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeveio Divaldo Teclas é o nome da fé É piseiro meu patrão E vai confere aí, vai conferindo aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As terras tão sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando E tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeveio Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeveio É brinda ali ao vivo pra você Simbora, serginho dos teclados Amigo, não chore Eu sei porque ela te deixou Amor, não tem remédio O mal só cura com outro amor Amigo, não chore Eu sei porque ela te deixou Amor, não tem remédio O mal só cura com outro amor Eu sei que você está pensando Que ela vai voltar Mas eu estou lhe falando Deixa, deixa ela pra lá 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 Vencei que ela te dizia Que não existe um outro amor E que vocês já se conheciam Agora ninguém se conhece mais E pra cantar comigo, ei, e o cara te dou lá Deixa comigo, vem dali É tudo nós, meu amigo Cérezinho dos teclados Amiga, não chore Eu sei porque ele te deixou Amor, não tem remédio O mal só cura com outro amor Amiga, não chore Eu sei porque ele te deixou Amor, não tem remédio O mal só cura com outro amor Eu sei que você está pensando Que ele vai voltar Mas eu estou te falando Deixa, deixa ele ir pra lá Deixa, deixa ele ir pra lá Deixa, deixa ele ir pra lá Na guitarra, meu amigo Cérezinho Pensei, ele te dizia Que não existia outro amor E que vocês já se conheciam Agora ninguém se conhece mais 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 Ué, peseirão Ninguém se conhece mais Ninguém se conhece mais Ninguém se conhece mais DJ Cláudio Mix Segura! Segura Deus! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero te amar e ser feliz, o nosso amor não beba assim. Eu quero te amar e ser feliz, eu quero te amar e ser feliz, o nosso amor não beba assim. Eu quero te amar e ser feliz, eu quero o seu amor só pra mim, quero dizer que te amo sim. Eu quero te amar e ser feliz, eu quero o seu amor só pra mim, quero dizer que te amo sim. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três. Mais uma vez, mais uma vez. Ei maçã! Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs? Era três, só ficou dois. Cadê o Zófio que a galinha pôs?